É a hora da nossa conexão hoje com o Fabrício Veloso, que já está lá esperando a gente, com notícia boa, né, Fabrício? Boa tarde, seja bem-vindo. Pelorena, boa tarde para você e para você que acompanha o Jornal Minas. Notícia excelente, viu? Um estudante de uma escola estadual no Vale do Aço foi um dos medalhistas de ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática, a UBMEP, de 2023. Ele ficou entre os 10 melhores colocados das escolas públicas do Brasil. A competição reuniu mais de 18 milhões de estudantes, incluindo os das escolas particulares. E também teve professor da rede estadual de ensino recebendo prêmios na Olimpíada. Vamos conhecer os ganhadores? O João Marcos, que estuda no sétimo ano da Escola Estadual José Ricardo Neiva, em Conselheiro Pena, no Vale do Aço, estreou com sucesso na UBMEP. Ele ficou entre os 10 primeiros colocados do Brasil, representando as escolas públicas. A cerimônia de premiação deve acontecer em junho, no Rio de Janeiro. Em 2023, ano passado, foi meu primeiro ano realizando a prova. Eu me dediquei, me preparei e me esforcei para realizá-lo. E fiquei muito feliz com a minha classificação. Fiquei entre os 10 reais do Brasil e percebi que todo o meu esforço, dedicação e preparação valeram a pena. E aos alunos que estão assistindo esse vídeo, eu digo que estudar nunca é demais e agora é só aguardar a cerimônia nacional. Essa classificação, esse resultado, eu já esperava dele. Isso foi só um reflexo de todo estudo e dedicação que ele teve nesse período e sempre tem na sua vida escolar. Já o William, da Escola Estadual Abelar Rezende Pereira, de Lagoa Dourada, no Campo das Vertentes, foi um dos professores da rede estadual premiados na competição. Ele destaca o papel das escolas em estimular o interesse dos estudantes. A escola, ela desempenha um papel muito importante, que é de incentivar esses alunos, através de premiações paralelas para alunos que foram, receberam menções honrosas ou que foram medalhistas. Eu espero que esse ano nós tenhamos aí mais alguns alunos premiados e que esses alunos sirvam de exemplo para outros também. Bacana demais, né? Parabéns aí para o João e para o William. E falando nisso, Lorena, em 2023, os estudantes da rede estadual de ensino aqui de Minas conquistaram 577 medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática. Dessas, 30 medalhas de ouro, 131 de prata e 416 de bronze, além de 4.800 menções honrosas que são feitas aos estudantes que não receberam medalhas, mas tiveram um bom desempenho. E atenção, viu, que as inscrições para a edição de 2024 da Olimpíada já estão abertas e podem ser feitas pelo site obmep.org.br até o dia 15 de março. Para participar, o estudante deve conferir se a escola está inscrita na competição. As escolas públicas de Minas Gerais já estão na segunda etapa do Censo Escolar. Essa coleta de informações começou em 2023 e agora está na segunda fase. Nela, são levantadas informações de rendimento e movimento dos estudantes. Para participar, as escolas da educação básica devem preencher os formulários no sistema EducaCenso até o dia 11 de março. E o subsecretário de articulação educacional de Minas, Gustavo Pedroso, é quem fala mais sobre o assunto. A gente justamente está falando do principal instrumento de coleta das informações da educação básica e, na verdade, é um dos maiores levantamentos estatísticos da educação no Brasil. Então, todos os dados coletados coletados vão ser utilizados para o cálculo do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que vai ser divulgado ainda nesse ano de 2024 pelo Ministério da Educação. E todos os cálculos relativos às taxas de aprovação, às taxas de reprovação e também às taxas de abandono, que compõem os resultados do Censo Escolar, vão fazer parte no resultado final e oficial do IDEB. E termina hoje o prazo para matrícula dos selecionados na primeira chamada do ProUni 2024. Se essa é a sua situação, você deve entregar na Instituição de Ensino Superior escolhida as documentações que comprovam as informações preenchidas na inscrição. A segunda chamada do ProUni está prevista para o dia 27 de fevereiro e vai até o dia 7 de março. Isso aí, viu Lorena? Por hoje a gente fica por aqui. Conexão volta na semana que vem. Grande abraço para você. Outro para você. Até semana que vem. Obrigada, Fabrício.